Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny do canal Slackcraft, galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo dessa vez, galera, tô trazendo um servidor aqui, galera, o servidor da Lifebot, e esse servidor aqui é, tá atualizado, né, não, é, tá atualizado pra 0.13, porque eu tô conseguindo entrar, tá, então, é, vamos suponhar que tá atualizado, não sei se tá atualizado, e olha aqui, galera, é um servidor de capturar, galera, se captura, eu acho que é pra capturar um negócio lá, acho que é isso aqui, ó, deixa eu ver aqui, no meu, e eu não consigo mais subir aqui, eu acho que não, não, então, vamos morrer aqui, pra me mostrar, pra ver, pra me ver o que que é pra capturar, vamos lá, pronto, vamos ver agora o que que é pra capturar aqui, vamos ver o que que tem aqui pra capturar. Hum, não tô achando nada pra capturar, não, aqui, galera, tem alguns, mais a comida aqui pra você pegar, né, a espada eu não sei como é que, como é que pega, não sei como é que é essas coisas aí da espada, aqui tem, aqui tem flecha, né, e aqui eu não sei o que é pra capturar, não, não sei se é pra entrar aqui dentro, desse, dessas obsidian, não sei se, não sei, não, mas vamos lá, né, é, jogar um aqui. Opa, calma aí, esse daqui é inimigo? Não, 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 então, vamos aqui, vamos subir aqui, vamos ver o que que nós arrumamos aqui, mano, vamos lá, vamos, ah, não, não, os caras do time vermelho, ferro, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui pra esse lado aqui, vamos ver o que que nós faz aqui, opa, acabei de passar por um cara inimigo aqui, ó. Ih, deu uma, ah, serve, fechou, mas é isso, né, galera, eu só queria mostrar esse servidor aqui mesmo, que tá fera, né, ele é de captura, né, pra capturar, e é isso, vou deixar o link, o link não, vou deixar o IP do servidor aí, aí na descrição, né, Vocês vai aí, copia o IP, e joga aí, seus amigos aí, e é isso, né, galera, só tava aqui, pra, caralho, tá bugado aqui, só, só vim aqui mesmo pra, trai o servidor aí pra vocês, Como vocês podem ver, tô com os servidores aqui, que tá com, com, ah, aqui com o negócio da 0.12.2, 0.1, tem alguns que tá 0.2, mas é porque, é, tá bugado, né, eu acho que os caras ainda não arrumaram isso aqui, mas dá pra entrar normalmente, beleza? Então é isso, né, galera, vou ficando com o vídeo por aqui, se gostaram, deixa o seu like aí, que é muito importante pro vídeo, pro canal, e, e se inscreve aí, pra ficar atualizado, né, caso você não seja inscrito, pra você ficar atualizado dos vídeos todos os dias aí, que vai ter, e lembrando que seu vídeo todos os dias, então se inscreve aí, caso você não seja inscrito, muito obrigado a todos que assistiram, e até o próximo vídeo, valeu, falou, e fui, tchau. Tchau, tchau.